É, cara, vocês ficaram aí alguns anos sem pagar imposto, né, no governo do Bolsonaro, né, mas agora vai voltar o imposto sindical com força, né, cara, vai voltar o imposto sindical com força, né. Eu lembro, eu lembro como que eu descobri sobre o imposto sindical, né, eu já contei, acho que numa live isso, mas eu tava lá trabalhando na empresa de transportes, né, e daqui a pouco, pum, caiu o meu olerite lá, né, que é o meu contra-cheque lá, né, e apareceu a contribuição sindical. Aí eu falei, irmão, o que que é isso aqui, contribuição sindical? Aí não é o sindicato desconta, o sindicato desconta, acho que era uma ou duas vezes por ano, o sindicato dos despachantes aduaneiros, eu nem sabia que eu era pra ser um despachante aduaneiro, né, mas o pessoal falou, não, o sindicato desconta, eu falei, mas como assim que, tipo, como que o sindicato descontou uma parada do meu contra-cheque, sendo que eu não autorizei nada, tipo, assim, eu nem sei quem é o sindicato dos despachantes aduaneiros, eu não faço ideia de que porra seja essa. Aí os caras, não, então tu tem que fazer uma cartinha, tu tem que fazer uma cartinha, escrita a punho, é cheio de regra, tu tem que fazer uma cartinha escrita a punho, dizendo que tu não autoriza a cobrança de, 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 do sindicato, pá, 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 durante o ano. Aí eu falei, é, tem que escrever a punho próprio, tu tem que escrever num papel e assinar e tal. Aí, cara, eu juro pra vocês, assim, lá na empresa, várias pessoas novas e coisa errada, foi todo mundo pegou de surpresa. Ninguém fazia parte desse tal de ser sindicato, ninguém conhecia esse tal de sindicato, a gente pesquisou no Google onde é que era, e no outro dia foi vários carros. A empresa que eu trabalhava tinha mais de 200 pessoas só no, 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 no administrativo, só no escritório, né, e foi muita gente, galera, foi muito, foi diversos, se nós já tínhamos alugado um ônibus, nós tínhamos lotado um ônibus. No, no dia posterior, né, no dia posterior, foi todo mundo lá no sindicato. Deu, chegou todo mundo lá no sindicato, pessoal, o que tá acontecendo, não sei o que, pá, pá. Ah, a gente veio trazer a cartinha pra não cobrar mais o sindicato. E eu falei, não, peraí, calma lá, né, calma lá, o cara ficou todo nervoso lá. Não, peraí, calma lá, mas por quê, o que tá acontecendo? Deu, não, eu não quero pagar um dia do meu salário, não quero pagar a parte do meu salário pra vocês, simples, né. Eu falei bem assim, dos caras, ah, mas tu sabia que se tu tiver algum problema na empresa, eu juro pra vocês, ele falou assim, não, então vamos dividir em turmas. Ele dividiu, tipo, em 5, 10 pessoas por vez, levou nós pra uma salinha, nós somos os primeiros a chegar lá, e ele falou assim, ah, tu sabia que... Nós estávamos dentro da salinha, o resto do pessoal lá fora esperando, no horário do almoço, perdemos o horário do almoço, ficamos sem almoçar aquele dia, e o cara pegou e falou assim, bom, tu sabia que tu, se tu... se a empresa fizer alguma merda contigo, quem vai te ajudar é o sindicato. Se tu precisar de alguma coisa, se a empresa fizer alguma maldade contigo, se a empresa fazer alguma coisa errada com vocês, quem vai ajudar o sindicato? Daí eu falei, não, se a empresa fizer alguma coisa errada comigo, eu vou chamar um advogado e bota a empresa na justiça, e pronto. Ele, não, porque não sei o que lá, que vocês têm que entender que o sindicato, aqui tem várias coisas legais pra vocês fazerem, e eu, o quê? Eu sempre fui bem debochado, assim, eu sempre fui... E eu tava bem debochado aquele dia, porque eu sabia que eu tava no meu direito, né, e eu tava no meu direito de ser roubado pelo sindicato. E aí, o cara, não, porque aqui no sindicato, né, volta e meia tem as nossas festas, os nossos negócios, papapá, daí eu, tipo, não sei, eu nem falei nada, mas eu deduzi as nossas festas, deve ser o quê? Os funcionários do sindicato fazendo festas com prostitutas de luxo, com a porra do meu dinheiro, com certeza absoluta, né? Tipo, pô, aí fica tranquilo, aí eu vou fazer uma festa, vamos, com o dinheiro de quem? Com o bando de otário, tá ligado? E aí, a gente falou, cara, ele começou com papinho, ele começou com papinho lá, que o sindicato ajudava, que o sindicato não sei o quê, eu falei, irmão, irmão, vamos, vamos, eu entendi o teu lado, eu entendi o teu lado, mas vamos resolver? Pega nossas cartinhas, tira nós o negócio ali, senão eu vou chamar a polícia. Eu larguei, porque, cara, tava lá meia hora já, eu queria passar no caminho, comer um pastel, antes de ter que voltar pro patente, né, cara? Aí eu falei, pô, assina lá pra nós, faz tua parte aí, eu faço a minha, todo mundo sai, porque se tu ficar meia hora conversando com cada pessoa, tu vai ficar aqui o dia inteiro, tem mais 50 pessoas lá fora. Aí o cara viu que não ia ter, ele foi lá, não sei o quê. Aí o que acontece, voltou todo mundo, daí a gente voltou, né, foi lá comemos um podrão, sei lá o que que é, e voltamos, né? Chegando lá na empresa, o pessoal foi chegando, né, a cada 15, 20 minutos, tava chegando mais uma leva, a gente tinha duas horas de almoço, né? A cada 15, 20 minutos, tava chegando mais uma leva, né? E aí, os caras falaram assim, teve dois malucos, cara, teve dois malucos. Que o pessoal falou assim, porra, meu, os dois malucos, eram os dois malucos do setor, eram um maluco do setor marítimo, e um do setor de drawback. Drawback é o pessoal que faz papelada de importação e exportação. Um de cada do setor, caíram no papo do maluco, porque, ah, não, então deixa quieto que eu vou deixar, vou deixar a contribuição sindical, porque eu vejo que o trabalho vai ser realmente bom. Cara, esses malucos sofreram tanto bullying na empresa, sofreram tanto bullying na empresa, tipo assim, eu tava 5 anos depois lá na empresa, e eles estavam ainda sofrendo bullying, por ter deixado o sindicato roubar eles, e caído no papinho dos caras lá, tá ligado? E agora tá voltando, né, cara? Agora tá voltando o Lula, que sempre foi chegado a sindicatos, a pessoa que nunca produziu nada um dia da vida dele, sempre viveu de dinheiro roubado da população, tá voltando aí com a taxinha do sindicato, e eles estão querendo fazer com que seja 3.4 ou 3.5 vezes maior, né? É 3 dias ou 3.4 ou 3.5 dias de trabalho do esforço do trabalhador vai ir pro sindicato, né? E vai ser aquela cobrança obrigatória, vai ser aquela brincadeira toda, tá? Pra vocês que tem carteira assinada, pra vocês que tem carteira assinada, se você tem carteira assinada dentro do Brasil, você faz parte de um sindicato, tá? Não existe. Se você tem carteira assinada dentro do Brasil, você faz parte de algum sindicato. Tem algum parasita pendurado, pegando, roubando o teu dinheiro, né? E durante os quatro anos do Bolsonaro, eles ficaram sem isso, né? O Bolsonaro foi lá e não, não é mais contribuição, não é mais uma contribuição, só contribui quem quer. A pessoa tinha que literalmente fazer a cartinha punho pro sindicato poder roubar teu dinheiro. Agora, obviamente, as verbas dos sindicatos caíram 98, 99%, né? E agora, obviamente, é 3.5 dias, show de bola. E agora, pra compensar os quatro anos que vocês ficaram sem pagar no governo do Bolsonaro, naquele ditador do Bolsonaro, né, cara? Agora, no governo do amor, vocês vão ter que pagar 3 dias e meio do trabalho de vocês pra o sindicato, né? Pra esses sindicatos fazer festas, pra esses sindicatos votar aumentos e um monte de merda em cima pra vocês aí, cara. E o que eu tenho pra dizer pra vocês é faz o L, faz o L. o L, faz o L.